Apesar dos avanços no diagnóstico precoce da doença, com as campanhas de autoexame e mamografia, o câncer de mama ainda é a principal causa de morte entre as mulheres. Poder contribuir para a detecção precoce da doença, aumentando a chance de sobrevida, é a principal motivação da BMR Médico para encaminhar a proposta para o edital SESITEC. É um projeto ousado e inovador. Nosso objetivo é fornecer um dispositivo capaz de detectar precocemente o câncer de mama com uma gota de sangue. Os Institutos Senais de Inovação representam para a indústria a oportunidade de acessar laboratórios e pesquisadores de nível mundial, tornando a inovação possível. O Instituto de Curitiba dispõe de pesquisadores e equipamentos necessários para a realização desse projeto, reduzindo muito o risco tecnológico. Aliado a isso, a iniciativa do SESI, com o edital SESITEC, voltada à saúde do trabalhador, vem de encontro com a nossa missão e motivação de levar a inovação ao serviço das pessoas. São muitas as etapas até lá, mas essa parceria é o primeiro passo.